Prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Você que tá em casa, tá agoniado, doido pra ir pra rua, não pode ir Tô gravando aqui no escuro, dentro de casa, sem luz, sem iluminação Pra fazer esse vídeo pra você, como desenhar barba Esquece do rosto, o rosto tá mal feito, tá? Vou dizer logo Aqui, o nosso foco aqui é desenhar a barba No modo simples e fácil e rápido, beleza? Então aí curte o vídeo, compartilhe e tamo junto Vamos lá pros pastéis secos, né? Como vocês já sabem Um branco, preto, vou usar também um giz Alguns detalhes mais branco Se você tiver o lápis cor de cinza, pode usar também Eu vou usar um giz pra economizar o meu lápis E o produto pra fixar Que é a técnica rápida, a gente vai forrar primeiro com o escuro Mas depois usar outra cor, o branco, por cima Então a gente vai usar esse produto Pode ser usado de várias marcas, tá? Isso aqui é um spray pra cabelo A gente já vai pintando de preto, mas como se estivesse desenhando Ela vai pintando de preto, mas como se estivesse desenhando Associação da cidade, a gente vai forrar também Eu estava assistindo Achecademia Tchau, tchau. Agora vamos aplicar o spray, já tenho um vídeo mostrando como faz, vou aplicar agora ele aqui para a gente continuar com os frios brancos, tá bom? Olha só, só para interferir aqui o vídeo rapidinho, calma, não fique nervoso. Se você quiser aprofundar mais no assunto, se está gostando da técnica, da praticidade, link na descrição onde você tem um curso de desenho realista dois em um, com o meu suporte pelo WhatsApp. E aí 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 E aí